Legal, o canal Minicaster.org, eu vou deixar na descrição do vídeo, é um canal de 14 mil inscritos e é muito bom, ele tem, a principal coisa dele é papo sério, que ele fala a opinião dele sobre assuntos grandes da indústria e tal, tipo, fala sobre o Switch Lite, etc, e é bem legal mesmo o conteúdo dele. Agora, voltando na teta, então, é o primeiro vídeo, né, que passou no meu grau, passou no meu grau, passou no meu grau, passou no PlayStation, falava que o Matheus é meu cenário e tal, e daí o Gaming Sem Regas, ele fez um vídeo resposta, que ele supostamente prova tudo, é o Exposite. Então vamos ver agora o lado dele da situação Eu tinha comentado que a gente não tinha o lado dele Agora nós temos o lado dele Obviamente não vou ver o vídeo inteiro Eu gravei aqui uns momentos pra ver Porque meu Deus, é 3 horas Mas então, vamos ver aqui uns momentos Então vamos ver aqui a partir do 23 e 30 Que bom, cara Porque a galera ficou com essa putaria aí Com essa patifaria que eu já tinha pedido pra parar Eu tava torcendo pra parar Eu tava falando que se os caras aqui antes de começar a live Que eu não queria fazer isso aqui É um pé no saco, velho Então aqui eu tava falando que ele não queria fazer o Exposite Porque ele não tava dando o lado dele da história Daí o povo começou a falar que ele tem que dar E daí ele foi lá e deu Vou parar aqui um pouquinho mais Onde ele começa a história Vamos lá Chama logo o canal Pastor canal, pastor Playstation Isso Eu acho que vocês lembram aí quem quer Aí, beleza Supostamente ali, galera O que que aconteceu, né O pastor Playstation se aproximou aí da gente Já faz um certo tempo Uns meses, né A gente achava que era um cara legal Tal Assim, parecia ser um cara legal Parecia ser um cara que queria crescer no YouTube Tal Era um canal sonista, né Digamos assim Então a gente achou legal Não, canal sonista Se juntaram Por isso é ganhar civil sonista Porque não entendeu o título Vamos aqui avançar um pouquinho mais Pra ver Se afastar dele aos poucos Até que chega um momento aí Que a galera Tira essa imagem, né De que nós somos ligados De que nós somos companheiros Digamos assim E aos poucos a gente vai se afastando Tal, né Ele percebeu Que a gente tava se afastando Até que teve um momento ali Que a gente realmente rompeu Digamos assim Mas não é uma amizade Nem nada, né A gente rompeu assim Esse negócio do trabalho E tal Belezinha Mas aí deu a louca Ali no cidadão, né E eu acho que Até agora as duas histórias Tão bem parecidas O primeiro se rompendo Tá Não faziam mais erros juntos Tudo bem Normal E de repente O outro lado Começou a falar merda Sobre ele O pastor falou Que o GameCegas Falou mal dele De repente E o GameCegas Tá falando agora Que o pastor Falou mal dele De repente Então as histórias Tão bem parecidas Só que ao contrário Um pouco de rancor Um pouco de inveja Também, né Soberba, né Isso Principalmente com a questão Do nosso grupo Do WhatsApp Ter dado tão certo Já estamos com mais De 50, 60 pessoas lá 80 pessoas É, 80 Estava até desatualizado Aí, cara O sujeito ali Desinvestou a falar Mal da gente Pra caralho Aí o que O que é a pataquada Da vez, né, cara A galera ficava Perguntando muito Por que vocês não estão Mais fazendo live Com o pastor, né Vocês brigaram A galera perguntaram Ele tá Continuando Explicar aqui Por que ele tem Que fazer isso aqui Tipo, é um pouquinho Pode ser que eu fale isso Depois que eu vou mostrar Pra vocês Mas até o momento Não tinha falado isso, cara Só pra lembrar, Matheus Rapidão É tanto que Nossa última live Na qual ele surtou E não assistiu a live Fez o vídeo, né Que ele fez o Harakiri Então, o que eles estão falando O pastor Playstation Tinha feito um vídeo Bem estressado Que ele apagou Então não podemos ver o vídeo Que ele falava Que ele ia fazer Uma resposta Antes do vídeo Do Drake Sincero acontecer Eu não vi o vídeo Do Drake Sincero Então não sei Também não vi o vídeo Dele já que ele apagou Só que A questão é essa Ele fez o vídeo Resposta antes Então supostamente Foi algumas coisas erradas Que o Drake Sincero Acabou não fazendo E tal E lá A gente manteve Toda a postura Pra ele continuar Com o tal público Que ele julgava Ter que conseguir Não tem saber Se ele ia falar Pode deixar Que eu vou chegar Nessa parte, né Aí o que aconteceu Devido a galera Ficar sempre perguntando Por que a gente Tinha parado de andar junto E como essa semana Que passou Foi uma semana Meio fraca De questão de notícia O Drake decidiu Não, sábado Vamos fazer uma live Explicando Por que a gente Parou de andar Com o pastor O que? Agora um minuto Que eu tinha Estou tendo problemas Conectando com a internet Take a look At the help section In your Alexa app Nossa, Alexa Então se foi a Alexa Então eu tinha colocado Aqui 31 Que? Vocês já vão entender Aí a galera Foi lá assistir Esse vídeo De estreia Lá dele E começou a ver Que ele estava falando Um monte de coisas Nada a ver E tal A galera começou A encher de dislike Começou a xingar ele Pra caralho Lá no vídeo Tanto é que ele Correu lá no controle De dane E apagou Esse vídeo É claro que Felizmente Nós já temos Isso aí salve Óbvio Tudo né Então agora Já que ele já falou isso Eu vou ir mostrando As partes mais importantes Então primeiro Ele vai mostrar Um monte de print Deixa eu ir Os prints A ver os prints É por aqui Eu já ouvi esse vídeo Antes É uma boa parte Dele Não tudo Que Então eles falam Que eles são Que eles são Maiores E tal E que passou Para isso De crescer Por causa deles Mais ou menos Isso Eles falam Bem de levels Não sei Não sei Acho bem feio Isso Mas então Mas vamos ver O lado deles Agora Assista depois Porque sério Sério mesmo Vale a pena Ficou foda Escola desse fixo Blá 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 Ok Eu estou falando Aí das lives E tal Nada de mais Aí Vamos indo Aqui Até encontrar Algo interessante Ele supostamente É um grande Exposite Que eles fizeram Se não me engano P.A. Passou Playstation Tá Ok Então Esta parte Do vídeo É o seguinte O pastor Preciso Tinha falado Que ele tinha Se separado Não queria mais Fazer lives Junto com eles E daí Aí Eles estão falando Aqui Para ele arranjar Um espaço Para ele Então É que está a dúvida Porque O que deu As duas pessoas Estão falando o seguinte O pastor Preciso Está falando Que foi ele Que se dividiu Foi ele Que saiu Das lives Do game séries E o game séries Falou que foi ele Que expulsou ele Caramba Então Sei lá Com isso daqui A gente pode ver Que o pastor Preciso Talvez não tinha Saído de vez Ou ele não tinha Captado ainda Que Que não era Mais Que eles não iam Fazer mais lives Juntos Mas nada De muito Assim Muito Nada De um Exposite Muito Vamos ver O que o Matheus Sem dizer Postou lá No grupo E falou o seguinte Todo dia Sete ou mais Perguntas dessas Arranja um espacinho Para mim Em uma das lives Depois O que o Rodrigo Como assim Como assim Cara Você tava pedindo Lembrando que não estamos Querendo humilhar Ninguém aqui Vocês vão entender Porque nós chegamos A esse ponto Que é nunca Isso não é nunca O que a gente quer Tá Nós chegamos a esse ponto Com um motivo Pode continuar Aqui ó De novo De novo Ele se humilhando Me coloca também Então Ele se humilhando Então Não é que eles Eram amigos Antes Então Eles estavam conversando Me coloca Na live Todo mundo pensando Que briguei com vocês Preciso explicar Depois em vídeo Que eu só não participo Com frequência Então ele vivia Galera Sempre Sempre pedindo Para participar Com a gente Não tem esse negócio De que Ah a gente tava Combinando de participar Você já tinha sido excluído Há muito tempo Véi né Vamos mostrar aqui É Normal do game Do Matheus Eles tentam Se sair por cima Vamos ver aqui Mas quem sabe Se sair por cima Sobre Então Vamos ver aqui Matheus Vou deixar meu telefone Ah tá Então Aqui Essa parte Foi uma parte Que supostamente Prova algo Que o GameSag Estava se defendendo Que ele tinha um grupo De apoiadores Não só de dinheiro De amigos E tal Também E supostamente O Alberto E o Leandro Foram adicionados No grupo de Whatsapp Mesmo sem serem Apoiadores Então Falando que o grupo Não era só Apoiadores Que eles não são Mencionários E tal Então Essa parte Eu não sei Porque O O O O pastor Playstation Ele deixou Claro Eu não sei o nome dele Desculpa Mas ele deixou Claro que ele não Acha mencionário Ele só acha Meio hipócrita Não sei Vai ter mais parte Aqui falando sobre as lives Então já vamos chegar lá Mas Sei lá Sei lá Essa conversa é muito estranha Tem muita coisa que é tirada Como Tem esse print aqui E a gente não sabe mais nada A gente não sabe como continuar a conversa Não sabe se eles Estão no grupo de Whatsapp mesmo Não sabemos nada Então assim complica Mas lá pro final do vídeo Que eu não vi Supostamente tem uns negócios maiores Eu não tenho momentos Que eles falam pra eu assistir Chamando mulher Só pra elas virem assistir Porque tem uma mulher Entendeu Desculpa Falar Mas é isso Então Isso daqui Tá merda Então Isso daqui Não dá pra saber ao certo Pode ter sido Uma piada Uma piada Pode ser Uma grande piada Eu Só preciso Ser um cara Que faz você Uma piada Assim Mas Se não for Uma piada Porra né Cara Tá sacanagem Né Mas parece Ser uma piada É É algo Que eu tenho Eu acho Que eu boraria Só que eu deixaria Bem claro Que é uma piada Não tem nada Que Dá uma piada De uma piada Então parece que é uma Verdade Ai 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 Tá sugerindo aqui Esse é o cara Galera Mas isso aí Não tem nada a ver com a teta Então Não sei por que ele colocou isso Paulo Ah O nome dele é Paulo Desculpa Paulo Já aceito o nome Agora Coincidícula Até eu Que sou da paz Fiquei com vontade De falar umas verdades Pra esse maluco Deve estar falando Do Doug Eu comentei ali Do canal Xbox Provavelmente Ok Então Então O Paulo Ele Ele Comparava O número de De views Então tinha 150 pessoas No Mateus E 32 No Doug Lá do canal Xbox E ele falava Que não comparava Que ele achava Chato isso de comparar Que ele não gostava disso E isso daqui é hipócrita Isso daqui é hipócrita Isso daqui não tem como defender Isso daqui O Paulo foi hipócrita Exatamente Galera Aqui ó Fazendo chato Tomei um isentão Acho que eu gostei Do Paulo Eu gosto já Do GameCash Tomei um isentão Gosto do Drake Também Então tá Fica meio complicado Né cara Mas tô tentando entender Essa história Mas tô muito confusa Ok Tras duas pessoas Vão lá Uh Aqui que é Uma das partes Mais importantes Ah não Aqui outra coisa Tem uma parte específica Que eles falam Sobre algo muito importante Agora Live tem umas 6 12 de maio Dricão lá embaixo Dricão lá embaixo Exato Mas só irmos afastando A galera vai tirando A imagem de que tá com nós Quem falou isso Inclusive foi o Drake Aqui ó Ou foi eu Eu sempre confundo Qual que é o verdinho Aqui Acho que é o Drake Não é Eu sou o branquinho O Drake é o verdinho Então o Drake falou Mas só irmos afastando E a galera vai tirando a imagem Aí o que eu respondi Eu vou fazer isso Não chamo mais pra minha live Entrei no canal do cara aqui Não tem vídeo Só live Os vídeos Entre aspas São pedaços de live O cara não fez Dois vídeos Na última semana Live tem umas 6 12 de maio 12 de maio Doze de maio Brincão lá embaixo Brincão lá embaixo Exato Esse é o problema Pois é Então ele explica Então ele explica mais ou menos Depois porque ele achou um problema É vídeo Porque é só fazer live Porque live é muito fácil E tal E vídeo O povo gosta de quem faz vídeo E tal Isso daí eu achei muito Cara Se o cara quiser fazer live Ele faz Se o cara quiser fazer só vídeo Ele faz Porra Eu não entendi É muito estranho Isso que eles querem Se afastar do cara Só porque ele não fazia vídeo É muito estranho Ele fala que Eles falam que o pastor Estava sugando Eles e tal Mas falam Eles se convidavam Para o meu lugar Então o Thiago Está sugando eles também É estranho isso Eu não entendo Parece que eu dois preso Duas medidas Parece que Se tem um cara Que estou fazendo live com eles E eles crescem Meu Deus Céu Deixa eu ver Os próximos prints Ah tá Aqui está falando Que o Drake Tentou ajudar O O Paulo O Drake é um cara Muito legal O Drake é um cara Muito simpático É um cara Que vai tentar ajudar Os outros Nada que eu vi Pode dizer o contrário Não vi nenhum print Dizendo o contrário Mas é bem estranho Isso Porque é cortar o cara Só porque Não está fazendo o vídeo Pô Está vendo Então agora A partir das duas horas Eu não vi Supostamente agora Que vai ter as grandes bombas Então vamos lá Um copo d'água Concordo plenamente Você fez uma bela tempestade Num copo d'água Precisava disso Ele falou que era um comentário Que estavam deixando Lá no canal dele Que ele vivia Nossa sombra Que ele só existia Por causa de nós Não fomos nós Que falamos isso aqui Que ele está reclamando Que a galera ia lá Nos comentários E deixava coisas assim Então ele fala É tem acontecido com frequência Nesse tipo de comentários Mandei isso no privado Do Drake É só isso Estamos fazendo tempestade Em copo d'água Concordo plenamente Então aqui eu estou explicando O lado dele Que ele queria crescer sozinho E tal Que ele gosta deles E tal Mas ele está querendo Dar uma crescida sozinho Sem divulgação E etc Ok Até aí está ok Vamos ver os próximos prints Até onde eu sei Eu combinei com 6 pessoas Aqui é live Ok Aqui já começa a ficar estranho De volta Que ele fez uma live Na mesma hora Do Matheus E supostamente Foi um acidente E tal E daí Ainda mais Depois dele explicar Porque ele fez isso Que tá Aqui tem a justificativa dele Parece ter Incrível Depois Ele fala algo assim Que meu Deus Se coloca no meu lugar Você trabalha 12 horas por dia Cheia em casa Fica editando 8 horas seguidas Então Ele gosta de fazer 8 horas seguidas Eu entendo Todo mundo Que tem um canal Já editou bastante Eu já fiz um vídeo Que eu peguei 4 horas E fez Sabe quando viu 40 views 40 views É acontece Acontece Da meada De vez em quando Eu já fiz um filme Que eu peguei Um filme de 15 minutos Que eu peguei Tipo 5 dias Para fazer Foi mais de 20 horas De edição De edição e tal Ainda mais Contar O que eu tive Que gravar E daí eu fui lá E tirou uma nota Bem o que Na escola Acontece Não sei O teu esforço O teu esforço Vai dar uma coisa boa Eu fiz um filme Para a escola Mais de 40 horas Trabalhando total Consegui uma nota de venda Acontece Tomar no cu Daí o cara fica 8 horas editando Daí o vídeo Faz mal Eu sei Acontece Não todos os vídeos Vão ser um grande sucesso E tal E a partir daqui Fazer diferença E depois que aconteceu Essa discussão Agora nós vamos ver A bomba Eu tinha gravado Aqui um minuto Mas vai ser mais fácil E aqui na descrição Um cara colocou um minuto Eu não ouvi E o meu amigo E ele me falou Que meu Deus Então vamos ver Quis pra um dia inteiro Pra ver isso aqui Então vamos ver agora É na verdade Nem é muito difícil Passar o Drake O cara Tem 3, 4 anos De Youtube O que tá com 10 mil inscritos É vamos combinar Que o conteúdo dele É bem bosta É bem difícil Suportar aqueles memes Ele não sabe Que uma piada Contada muitas vezes Perde a graça Fica meio que insuportável É mas Se bem que ele precisa Dos memes Porque a voz dele É muito chata Ele é meio burro Pra argumentar Porra 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 Cara Meu Deus Será que isso daqui É daquele vídeo Que ele apagou Nossa Agora eu tô internando Porque ele apagou Meu Deus Que que é isso Então eu chamando de burro De voz irritante Ah sim Que todos nós escolhemos Nossa voz E É algo totalmente assim Nossa Você que Você que tem que trabalhar Com a tua voz É Qual que é o outro E o conteúdo dele É uma bosta Caraca Porra Então Live É algo legal É E vídeo Com memes E tal É algo legalzinho Também É Os dois vídeos Na verdade Tem mais ou menos O mesmo trabalho Talvez o vídeo Vídeo Tem um pouquinho mais Mas Uau Então Porque Se Porra Porque se o conteúdo do Drake É ruim É O do Pastor Playstation Também é ruim Cara Porque são bem semelhantes Caralho Que merda Ai 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 Cara Só muita merda Ele ainda chamou Teu amigo Ele burro Cara Pô O cara que te ajudou Tudo bem Tá Tá Digamos Vamos dizer Que tudo que ele falou Isso é certo Ok O Drake Foi amigo dele Ajudou ele E daí Pã Traiu ele Caralho Daí você vira um inimigo Total Chamou ele de Ota De burro Vamos ver o resto Ele sempre Ele sempre foi o Pessoal ali que junta Ele sempre foi o mais burro Não sabe o que Ai cara Ai meu Deus Que merda que você falou aqui Fala Fala Quando ele começou a tentar debater A respeito Meu Deus Pensava comigo Cala a boca Só fala merda Mas enfim Passar não é muito difícil não Ah vou perder uns 200 Eles não ajudam Eles não ajudam em Peraí pera Enfim né Tudo Ah cara É por isso que quando você está estressado Cara Você não faz um vídeo Cara Você não faz um vídeo Não é assim que a gente faz vídeos Principalmente vídeo de treta Um vídeo assim que Muita gente vai ver Ainda mais Opa Sobre se a gente tem um canal gigante Que bom Pra mim é gigante Pô Tem quantos inscritos É porra Cara É Porra Meu Deus Cara Nossa Então Nossa Isso Eu estava falando da perda de inscritos É Ele tinha como 4100 Agora tem 3700 É perda de inscritos Do Negar que está no GameCags Obviamente É Vamos ver aqui o vídeo Resposta dele Eu postei Eu acho que postei um comentário É eu postei Salve galera Deixa eu mostrar aqui o meu comentário Eu achei bem engraçado Eu achei bem engraçado o vídeo Ó Deu lá aqui Valeu Eu tinha comentado no vídeo errado Muito bom Cara Eu fui subvert De uma maneira genial Então vamos ver aqui o vídeo dele Puta merda Por isso que você não faz vídeo irritado Por isso E é com muito pesar Que eu venho até vocês Dizer que Cara Eu estou muito triste De dizer isso Mas É Não vai dar mais Para eu continuar Como Não Infelizmente Eu estou meio Mar exposed Da minha vida Eu não consigo mais olhar Para as outras pessoas Eu não consigo mais Me olhar no espelho Eu não consigo mais Sair de casa Eu não consigo mais dormir Entenderam É Mar exposed Que eu já tomei Na minha Eu estou muito envergonhado Tá E simplesmente Não vou conseguir mais Continuar com o canal Tá Esse exposed Que veio Da minha noiva Então Daí ele fez lá Uma piadinha Falando que não se importava E tal Com a treta E tal E o assunto já morreu E tal E tal E tal E tal E o que É É É uma puta merda Hein Eu não tinha visto Seu último comentário Porra Vem cara Todos nós fazemos Eu Mas porra Pede desculpa Eu acho que Se pedir desculpa No segundo vídeo Se não me engano É Vou ver se Se você fez Mesmo Vou fazer um Na live Eu vou pedir desculpas E falar Oh você fez Mesmo desculpa Desculpa Mas eu acho Que você não fez Cara Você tem que Tem que fazer desculpa Tem que falar Não uma desculpa Assim leve Você tem que falar Desculpa De verdade Que merda Que eu falei Lamento Vocês Eu acho Vocês hipócritas E tal Mas porra Eu peguei pesado E tal Bom então é isso É 24 minutos Porra Fazer uns 15 minutos O vídeo Que porra Mas tem muita teta Então é isso E fui Fui E aí E aí